Sobre? Falo sobre HIV, falo sobre sexo, saúde sexual, relacionamentos, essas coisas. Você fala abertamente, lá não tem censura, você fala o que dá na telha. Vergonha alheia. E deixa eu te perguntar, você é HIV soropositivo? Eu vivo com HIV já tem 6 anos, eita, tô ficando velho. O vídeo vai começar já já. Enquanto isso, clica no joinha, clica no inscreva-se, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você vai gostar, que toda semana tem vídeo novo. Gente, tô aqui no YouTube Space, mais uma vez, fazendo curso pra melhorar, pra aprender a fazer vídeo melhor, essas coisas e tal. E conheci mais um youtuber, que o nome dele é Gabriel, né? Gabriel, Gabriel Estrela. Gabriel, fala pra gente, Gabriel Estrela é sobrenome, né? Estrela de Estrela. Não, não, é de sobrenome mesmo, mas pode ser também. Vai que funciona, né? Vai que. Ô, Gabriel, você tem um canal no YouTube, o que que é? Aquele lugar lá no YouTube que tem todos os vídeos que ele faz e posta. Sobre? Falo sobre HIV, falo sobre sexo, saúde sexual, relacionamento, essas coisas. Você fala abertamente, lá não tem censura, assim. Você fala o que dá na telha, ou essas coisas. A única censura que tem sou eu mesmo, que na hora de edição, eu corto umas coisinhas assim, que dá umas vergonhas alheias. E deixa eu te perguntar, você é HIV soropositivo? Eu vivo com HIV já tem seis anos, eita, tô ficando velho. Tenho seis anos já. Então, quando você começou a fazer, foi porque assim, você descobriu e quis mostrar a tua experiência. De onde que veio o canal? Eu já vivia com HIV há cinco anos, quando eu comecei. Então, eu já tava trabalhando isso em mim há um tempo, assim. Aí falei, ok, agora já tem estrutura minha, né? Psicológica, emocional, pra falar sobre isso e tentar ajudar outras pessoas. Por quê? Porque o canal, ele coloca na internet, você tá se abrindo, você fala o teu dia a dia, ou todas as coisas, né? E aí, se eu não tivesse pronto pra isso, eu não sabia como ia ser a resposta do público, e podia dar ruim, mas nem deu ruim, porque a resposta do público é bem boa, na verdade. Gente, nesse link aqui, ó, tem o canal dele, tem o telefone. O que ele deixou de informação? É, eu deixo tudo lá, porque é o seguinte, se você tá, ah, eu descobri que eu tô com HIV, ou quer saber a informação dessas coisas, vê os vídeos dele, comenta algum vídeo lá dele, que ele procura informação, responde, né? Maravilhoso, isso mesmo. Informação, gente, pra caramba, pra gente combater preconceito, pra gente não pegar as doenças, pra gente viver tranquilinho a vida. Mas tá bom, então, gente, entra nesse link aqui, tem essa matéria e todas as outras que eu fizer com ele, além do link do canal dele. Oi, galera! Doce, doce amor, assista ao Zé Maro, TV, o computador. Doce, doce amor, doce, doce amor, assista ao Zé Maro, TV, o computador. É ele, Zé Maro.